A noite eu tão sozinho, eu vejo as estrelas a brilhar no céu Me lembro de você, dos seus navios de mel Eu sonho a todo instante, penso tudo aquilo que a gente viveu Cadê o nosso amor? Por que desapareceu? Eu juro que eu tentei, fiz de tudo pra te ter nas mãos Mas você brincou com o coração e nem ligou pro sentimento Eu sem me iludir, acreditei que a nossa paixão Era mais que uma curtição, você não sai do pensamento Ainda te amo, ainda te quero Ainda te espero, pra te fazer feliz Ainda te amo, ainda te quero Ainda te espero, pra dar o amor que eu sempre quis Eu juro que eu tentei, fiz de tudo pra te ter nas mãos Mas você brincou com o coração e nem ligou pro sentimento Eu sem me iludir, acreditei que a nossa paixão Era mais que uma curtição, você não sai do pensamento Ainda te amo, ainda te amo, ainda te quero Ainda te espero, pra te fazer feliz Ainda te amo, ainda te quero Ainda te amo, ainda te amo, pra dar o amor que eu sempre quis Fala pra mim o que aconteceu O que te fez mudar assim Tá na cara que você não me esqueceu O nosso amor é alto astral O nosso amor é alto astral E o amor é alto astral E o amor assim ninguém esquece O amor é alto astral Vem me dar um beijo Esquece o que eu sempre quis O amor é alto astral E o amor é alto astral E o amor é alto astral E o amor é alto astral O amor é alto astral E o amor é alto astral E o amor é alto astral E o amor é alto astral Não vamos dar um amor astral E o amor é alto astral E o amor é alto astral E o amor é alto astral Que ainda me ama, que ainda me quer Eu sou seu homem, você é minha mulher